Seu louco, pão! Não há confiança! Não vai lá fora! Não há confiança! Não há confiança! Já se enja o pregresso, vamos lá! Não há confiança! É o que é com o presidente? Estamos na sala de abriga a mulher. Coisa? Isto é triste! Pô, não vá na hora, pô! Não há confiança! Não há confiança! Isto é triste! Não é triste! Não pode ficar com ele! Não podemos ficar com ele! Ah, isso foi... Ei, não! Ei, não vá lá! É, não vá lá! Não vá lá! Ah! Oi, mãe! Seu bom! Seu bom!